Olá, pessoas atingidas da região 3. No dia 12 de julho, o Comitê de Compromitentes do Acordo Judicial e a Vale assinaram um termo de compromisso e cooperação com o objetivo de garantir a limpeza das áreas atingidas pelas cheias do Rio Paraopeba em janeiro de 2022. Foi definido que a Vale terá 90 dias para enviar prestadores de serviço e equipamentos para cada um dos municípios contemplados nesse termo. Em contrapartida, as prefeituras deverão detalhar o escopo do trabalho, incluindo as áreas para limpeza e os prazos previstos. Apesar da grande luta e pressão das pessoas atingidas para que a limpeza fosse feita em todos os municípios atingidos pelas cheias, apenas seis municípios foram incluídos nesse termo. Na região 3, apenas um município de Esmeraldas foi contemplado. A equipe técnica do NACAB já repassou para a Prefeitura de Esmeraldas as informações levantadas durante o período das cheias e as sugestões de áreas prioritárias para limpeza nas comunidades atingidas. Além disso, a ATI Paraopeba, em apoio às pessoas atingidas e prefeituras dos municípios não contemplados, tem buscado estratégias para ampliação das áreas de limpeza. É importante ressaltar que todos os estudos realizados pelo NACAB relacionados às cheias do Rio Paraopeba já foram enviados ao Comitê de Compromitentes. Esses estudos também podem ser acessados no site do NACAB, www.nacab.org.br. Compartilhe esse vídeo entre as pessoas da sua comunidade. Um grande abraço e até o próximo Minuto NACAB.